Boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos. Estarei lendo o Salmo 66, cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Louvai a Deus com brados de júbilo a todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e cantará louvores, eles cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. E seus olhos estão sobre as nações. Não exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com a vida nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede. Afligiste os nossos lombos. Fizeste como os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Nos trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com o holocausto. Pegartiei os meus votos que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca. Quando eu estava na angústia. Ofertei holocaustos de animais nédeos com odorante fumo de carneiros. Oferecei novilhos com cabretos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus. E eu contarei o que ele tem feito a minha alma. A ele chamei com minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Nem desviou de mim a sua misericórdia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós, é o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe com a incitação, mas livrai-nos do mal. Amém. Grande Deus eterno, Pai, eis-me aqui, Senhor, o menor dos menores. Suplicando a ti em oração, Senhor, peço que ouça e venha em favor de todos aqueles, Senhor, que estão necessitados nesse momento. Estão desempregados, passando dificuldades, com fome, sem alimento. Deus maravilhoso, eterno, doentes. Aleluia, ó Deus, ó Deus, sem recursos, sem de onde buscar providências. Mas tu és o Deus da vitória, o Deus da eternidade. Tu entras com providência, Senhor, na vida de cada ser humano, no mundo todo. Por favor, em nome de Jesus, tua misericórdia é para sempre, dura de geração em geração. Tu és o Deus vivo, forte e verdadeiro, que envia o teu Filho único, Jesus Cristo de Nazaré, para se entregar à morte por nós. Se dou o terceiro dia, está a tua direita, guardando o grande dia da vitória ao Pai eterno. Santo, 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 santo é o teu nome. Glórias te dou, Senhor, em favor de cada pessoa, de cada ser humano, feita a tua imagem e semelhança. De cada pessoa que te teme, de cada pessoa que te conhece, de cada pessoa que te busca, e de cada pessoa que está aprendendo, aprendendo de ti as coisas que devem ser feitas, Senhor, para se viver neste tempo de dias maus. Aleluias! Tu és Deus e a vitória é nossa, porque tu estás conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, agradecemos a tua presença, agradecemos a tua vitória nas nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelo que temos, pelo que podemos falar, ouvir, dizer, aleluias, e estar aqui. Glória, 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 glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 aleluias, aleluias, glória a Deus, amém, amém e amém.